Você foi bandida Deixou a saudade, levou felicidade Me deixando assim Perdido nesta madrugada, sem ter onde ir Com o sol ligado, sem nenhum destino O que será de mim? Amor, eu dei a minha vida toda pra você Em troca me deu desilusão e dor Bandida Te amei além de mim Foi meu castigo Você não me amou, você só me usou Bandida Siga o seu caminho Se esqueceu de mim Lembrarei de você Mas eu vou te esquecer Bandida 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 Se esqueceu de mim Lembrarei de você Lembrarei de você Mas um dia eu vou te esquecer Perdido nesta madrugada, sem ter onde ir Com o sol ligado, sem nenhum destino O que será de mim Amor, eu dei a minha vida toda pra você Em troca Em troca me deu desilusão e dor Bandida Te amei além de mim Te amei além de mim Foi meu castigo Você não me amou Você não me amou Você só me usou Bandida Você não me amou Siga o seu caminho Se esqueceu de mim Se esqueceu de mim Lembrarei de você Mas eu vou te esquecer Bandida 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 Bandida